A Microsoft negocia a compra do TikTok nos Estados Unidos. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. A medida representa uma reviravolta na decisão de Trump em proibir o aplicativo de vídeos curtos nos Estados Unidos. A aquisição do aplicativo pela Microsoft dará à empresa a oportunidade de se tornar uma concorrente direta do Facebook e Snapchat. A Microsoft disse neste domingo, dia 2, que continuará a discussão sobre um possível compra do TikTok nos Estados Unidos, após Donald Trump anunciar que pretende proibir o aplicativo no país. Para o presidente americano, a plataforma pode ser uma ferramenta de inteligência chinesa. Abre aspas, as duas empresas notificaram sua intenção de explorar uma proposta preliminar envolveria a compra do serviço nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Resultaria na posse de a operação do TikTok nesses mercados. Fecha aspas, disse a Microsoft em um comunicado. Caso a compra seja realizada, seguirá baseada na atual experiência dos usuários do aplicativo, como a segurança e privacidades adicionais. Além disso, a Microsoft garante que todos os dados dos usuários americanos do TikTok seriam transferidos e permaneceriam nos Estados Unidos. Após a transferência, os dados armazenados fora do país seriam excluídos. A Microsoft afirma que espera terminar a negociação para a compra do TikTok antes do dia 15 de setembro. De acordo com o New York Times, a compra envolveria a aquisição de sedes nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A ByteDance, a empresa mãe do fenômeno chinês, manteria a sede em Pequim, certo? Bom, eu vou deixar o link dessas fontes na descrição do vídeo com a matéria completa, tá pessoal? Gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!